Fala galera, aqui é o Botoco, mais um vídeo de last day galera, dando continuidade aqui ao ato da atualização e o ferro que eu deixei derretendo aqui ó, ele já acabou né, de derreter os 4 que eu precisava e eu vou até colocar mais aqui ó, pra tá dando a derretida aí, deixa eu ver aqui do lado a madeira né, vou colocar mais madeira pra fazer ali e de boa, de boa, de boa, de boa. Vamos aqui galera, tá pedindo pra me falar com o oficial, deixa eu falar aqui com o oficial, é o camarada lá ó, inacreditável, o Cris do Porto entrou em contato, ele disse que os invasores da floresta tinham filha também e ele falou, vamos pra mata de pinheiro né, esse aqui tá procurando a filha dele galera, aquele doidinho que inclusive vai ser do nosso grupo, ele sequestrou a filha desse camarada né, então a gente vai atrás aí né, dessa paradinha. Vamos pra mata de pinheiros aqui, não se esqueça de deixar seu like, se você é novo no canal, se inscreva e também baixe Kawaii na descrição pra você ganhar dinheiro todos os dias galera, assistindo o vídeo e convidando amigos, você assiste o vídeo, convida amigos a ganhar dinheiro e pode comprar coisinhas no jogo aqui ou em qualquer coisa que você quiser. Ó, já rolou uma explosão ó, livro dos invasores, o que que tá explodindo ali? Ó, o que que é isso aí que eu não tô entendendo? E tem um robô ali, eu não sei o que tem que passar lá galera ó Ó, 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 ó o fogumelo ali tá, achei que tava diferente, ó, vai explodir, no que explodiu eu sai correndo ó Ai não dá pra sair correndo não, hum, é lento, é lento, vai pegar do mesmo jeito, ó, não teve como galera ó, 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 já era, já era, já era, já era a cena aqui galera o outro vai vir me ajudar não ó acertado é um tanto de uma vez aí enche a vida hum enche a vida tá doido tá doido ó ó tem um senhor baú aqui ó nem a baú né a churrasqueira caída um bacete churrasqueira tem que ser caída né ó e esse barrisão aí ó esse barrisão vai fazer tá bilhetezinho aqui lemos o bilhete e vamos ver aqui ó ó ó e estão descendo tira aí descendo tira aí ó beleza e vão para cá ó os motoqueirão motoqueirão ouça o diálogo tá ó falou que pode lidar com todos aqui ó tá nervoso ó ai ai não tira a vida dele não a vida não tira não tem que fazer alguma coisa aqui ó ó a galera o barril ali intoxicado ó prende ele ó ficou doido ficou doido ficou doido ficou doido ficou doido o barril aqui ó ele fica tonto no barril ó ó ó ó vamos levar no outro tem que ser nos três barris ó ó ele vai ficar tonto aí ó já era já era galera atrás motoqueiros para os barris foi o que eu fiz foi o que eu fiz foi não eu tenho mais e essa motoquinha aqui essa motoquinha esse aqui foi o cara pode deixar eu me viro tá ele falou que se vira se vira se vira aí eu fui olhar eu já ia falar que negócio igual do negócio congelado o cara se focou que sem noção galera aqui sem noção ó o outro lá ó o outro lá ó ó ó caia na real eu tô preso aqui ó nem dá pra ver o que tá falando ali ó vamos nos ver de novo né ó e alguma coisa tá correndo um zoolô bom zoolô bom zoolô bom zoolô bom zoolô olha esses lobos aqui é difícil é difícil eles são fortes né eles tiram muita vida você tá doido e pode o cara correu aqui tem um aqui tem nada não caraca que cara tá fugindo da gente igual um louco você tá cabuloso aí ó a garotinha não está aqui galera vamos ajudar o crise ó tranquilo beleza ele vai ser um dos mais um dos mercenários nossos aí ó galera vamos ver aqui ó completamos mais uma etapa né completamos mais uma etapa aqui receber recompensa e volte galera por assentamento tá vamos voltar para assentamento lá muito louco muito louco e vão simbora simbora eles estão indo aqui ó espera eu aí esse aqui coitado tá devagarzinho tá devagar a gente vê se aqui por baixo dá para me sair dá para sair por baixo não dá para sair por aqui ó vamos sair daqui vamos lá para assentamento então galera eu tô aqui no assentamento vamos ouvir o cono cono já mudou de lugar esse cono cada dia tá num lugar diferente né parece que você tá aqui vai cair aí meu filho bom bancadas poderosas não funciona sem energia galera costura né com certeza procura vai ter o porto ah e olha ele já falou um pouco ali das bancadas poderosas eu quero consertar o gerador para ver como funciona galera tô ansioso aí por esse gerador funcionando galera então vamos correr aqui para o porto tá é quem ainda tá com um bug aí galera de não conseguir sair da base eu postei lá na comunidade do do canal tá na barra comunidade como que resolve tá eu tava lá com um bug o meu não tava funcionando e então finalmente deu certo agora eu consigo entrar e sair da minha base de boa se você ainda tá com esse bug olha lá na aba da comunidade do canal que eu postei lá enquanto leme do porto leme no porto aí eu tô coçando velho enquanto a coceira a coceira eu encontrei ó e olha as torretas aí velho tá tá na 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 ó saia do caminho não consigo direito precisa de ajuda a ferração tranquilo primeiro vou testar as torretas tá vai colher até a perdeira ó pera aí ó e vai ter outro barco aqui ó meu barco tá lá né meu barco tá lá 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 vamos lá aí rapaz a gente vai vai com barco dele a gente tá indo com o barco dele ou chegamos aqui é bem tá que eu tô aqui pegar as algas. E tá tocando a musiquinha ainda, ó. Ele leva o rádio pra tudo quanto é lugar, né? É, rapaz! Você tem um bom trabalho rápido aqui. Combate os zumbis. Ó. Ah, pedi pá. Ah, tá. Pera aí. Não, eu peguei que tem coisa errada aqui. Eu não trouxe minhas pás, né? Dá pá. Tomara que eu ache uma pá aqui. Bem que eu pensei em vifo um pá, galera. Porque aquela outra... A localidade já pediu, ó. Ó os zumbis. Ó os zumbis. Ó. Agora eu peguei a pá. É, mas deixa eu pegar isso daqui, ó. Enquanto peças de torreta. Tá, vamos encontrar peças de torreta. Vamos pegar aqui, ó. Vamos, vamos, vamos aqui, ó. Beleza. Vamos encontrar esses itens aí, ó. Ó, vamos dar porrada nesse bichinho aí. Ei, bichinho. Você tá joia? Já era. E assim, ó. Já era. Gostei do radinho ali, ó. Ó, vamos encontrar. Mas aqui vai ser mais uma peça da torreta. Né? E... Opa, 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 opa. Que vai vir? Que esses pós vim. Toma aí, toma aí. Ó, pô porrada aí. Porrada aí. Porrada, porrada, porrada Porrada, porrada, porrada Vamos aqui encontrar outra peça de torreta Pegue, 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 pegue Eu quero fazer os giradores, galera Eu quero fazer os giradores e ligar eles Deixa eu ver aqui, ó Toma aí, toma aí, toma aí Toma aí, cava aí, cava aí Cava aí, cava aí, cava aí, cava, cava, cava Beleza, taco de beise Bom, eu não quero taco de beise, mas eu quero sacola Tchau, paninho E vamos lá, e aí, ó Toma as torretas, ó Preparado, ó O que vai fazer? Os zumbis vão vir? Vai dar uns tiros? Combate os zumbis, tá? Vou até pôr uma bloquinha aqui, ó Ó Caraca, velho Combatendo os zumbis Beleza, beleza, beleza Combate os zumbis, acho que ele vai montar outra torreta lá Ó Vamos combater os zumbis Ó Ó Ó Isso aí, galera Montamos a torreta aí, ó Pra combater os zumbis, ó Muito da hora, muito da hora, muito da hora Ó Beleza Beleza Vai até o porto Volte ao porto Tem dois barcos, eu não sei qual que é Esse aqui é o mil Esse é o mil Esse é o dele Esse é o dele Fico na dúvida Com o barco eu vou agora Com o barco eu vou Tem que decidir qual barco a gente vai, galera Galera Eu voltei no porto Mas Ele pediu pra voltar no porto Só por causa do barco, né Mas a gente tem que voltar O assentamento Minha mochila tá cheia Agora a gente consegue Entrar e sair da minha base Eu vou lá guardar esses itens E a gente vai voltar pro assentamento E vai continuar com essa história No próximo vídeo Fica ligado aí, galera Que a gente tem vídeo 11 da manhã 2 da tarde 2 da tarde 8 da noite Muito obrigado Eu sou o Balto Te vejo no próximo vídeo Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana No Kawai Vendo vídeos e convidando amigos E esse outro saldo, galera É o que eu ganhei No TikTok Também convidando amigos E vendo vídeos O Kawai tá com a promoção Que além de você ganhar dinheiro Vendo vídeos Você ganha 60 reais Pra cada amigo E o TikTok também Além de te pagar dinheiro Pra ver vídeo Ele te tá pagando 80 reais Pra cada amigo Que você convida Então clique na descrição, galera Pra você baixar a Kawai Você vai abrir A página do Kawai Você clica em copiar o código Depois clica em baixar a Kawai Pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta, galera E vai lá E clica na moedinha Que vai tá rodando Lá vai ter uma parte De você colocar o código Coloca o código Que tá na descrição do vídeo Pra você ser liberado Pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar na descrição do vídeo Vai entrar na página do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir Você cria a sua conta Vai tá a moedinha lá Na sua conta Você clica nela E vai tá uma parte De você colocar o código Coloca o código Que tá na descrição do vídeo E você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo E usar o código de convite Na descrição Pra cada um Você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Você tem que assistir Pelo menos 3 minutos De vídeo Pra cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode tá ganhando dinheiro Hoje mesmo E sacando na sua conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações Vai lá no meu canal Dicas do Bolta E vamos ganhar dinheiro E vamos ganhar dinheiro Obrigado.